salve salve gente sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal olha só hoje eu vou trazer esse vídeo aqui não sei se você já viu esse vídeo nas redes sociais aí mas enfim eu gostei dele eu achei que seria interessante trazer pra vocês porque é um vídeo bacana se trata de música né de desafios challenge e eu vou fazer o react desse cara de camisa preta aqui que ele tá fazendo um react vou fazer o react do react então acho que seria interessante trazer pra vocês aqui caso vocês ainda não tenham visto mas é isso vamos lá ver o vídeo ver qual é o que é isso Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boah, das ist echt, das ist krass, krass, krass. Boah, das ist echt, das ist echt, das ist echt, das ist echt krass... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL